Primeiro vamos fazer os exercícios para respirar, certinho, vai! É com a boca porque a água falta alto. Cheia? Chata! Não, 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 não. Agora é para fazer a música. Nada de brincadeira. Vamos lá. Espera aí. Está filmando. Vamos lá. Vamos lá. Fica pronta. Agora você está no... No ensemble. Está com o Espírito. Está com o Espírito. Que você... Ah, sei que você... Oh! Olha! Você está aqui! Você é uma das Philharmonicas! Olha lá! Tem dois mil pessoas! Eu já não pra você! Dois mil! Da! Chega! Chega de brincadeira! Vamos... Oh! Dois mil pessoas que rendam o vi... A nona Sinfonia... Como Ludwig Wang. Con as letras... Do Friedrich. Schila! Vamos lá! Andas! Das... Vai! Freude, schöne Götterfunken, Tochter aus Elysium. É. I define glória! É resulting! Ved Salz comoökanyaki, A de lágr수 possamm leads! O que você está? Duração hopes... A nossa senixia é a savior! É... A nossa senיים impression treasury de Winda. O que você está querendo cominar! Uma vez cursa... É e o que você está orbe? É! É. Me viewer... É um ver! É! É que eu vou citar uma nota antes de... Tá, vai, comece de novo aqui, ó. Tá. Deine Zaube. Me dá muita vergonha. Não. Deine Zaube, binde em vida, was die modestrenke tie. Alle menschen werden brüder, vou dançar um flugelwein. Bravo, bravo, bravo. Nossa, lindo. Bravo, bravo, mas... Não, ah, ah, isso tá me machucando. Vai, 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 vai cholar, vai cholar, vai. E você é babi, miss. Babi. Você é um babador. Tá bom, chega. Vamos, fala tchau. 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 Vai se ferrar. Você não merece ver essa música. Ai, hein. Não é que você chegou assim. Ah, 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 ah.